Entendendo o trabalho fundamental da nossa existência, sendo um trabalho espiritual e considerando a demanda da disciplina, da disciplina, 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 que Emmanuel alertava a Chico e nos servindo também de chamamento, como conciliar esse trabalho da modernidade agregado ao trabalho espiritual, sem perecer ao estresse tão comum e principalmente em momentos atuais. Eu acho que é disciplina, disciplina, disciplina para a gente não ir se embaraçar, né? Mas você tem razão, sabe? O que é que acontece? Como a nova realidade que a gente está tendo de vida hoje está tudo junto e misturado. Porque antes os nossos tempos estavam dentro de caixinhas. Esse é meu tempo de ir no trabalho, esse é meu tempo de ir no supermercado, esse é meu tempo de estar com a família, esse é meu tempo de arrumar as minhas coisas, esse é meu tempo de ir no centro espírita. Então, o nosso tempo estava todo dividido em caixinhas. Hoje, essas caixas não existem mais. Nós perdemos o dom de poder gerenciar isso, porque a gente trabalha em casa, o supermercado a gente liga e o cara vem trazer. Então, a gente já não sai mais de casa para trabalhar, não sai mais para fazer supermercado, faz tudo dentro de casa. O horário que a gente tem para conviver com os outros é o tempo todo. O centro espírita é na live e a possibilidade que eu tenho de ter um tempo para mim acaba sendo... Como é que a gente vai dizer? Acaba sendo tudo misturado. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou interagindo, eu estou assistindo uma live, misturou tudo. Então, a gente realmente pode viver um momento de estresse. Pode, pode viver, é possível. Então, o que a gente pode fazer para reduzir os pontos de estresse? Nós temos que combinar dentro da nossa vida coisas boas e coisas ruins. Então, tem coisas que a gente não gosta de fazer. E tem coisas que a gente gosta. Como a gente está com o tempo todo para nós, a gente vai fazendo só o que gosta e vai empurrando para frente tudo o que não gosta. Ixi, isso aqui eu não quero fazer. Aí, vai empurrando para frente. E não faz as coisas que seriam importantes de serem feitas. Ai, tem que fazer... Ixi, vai dar um trabalho, isso é muito chato. Depois eu faço. Deixa eu fazer isso aqui que eu gosto mais. Isso é uma tendência do ser humano. E como a gente não tem aquelas obrigações de tempo, acaba acontecendo isso. A gente empurra, faz o que quer, quando chega a hora, o prazo para fazer o que a gente não queria, está no gargalo e você está super apertado. Então, existem... A gente precisa realmente controlar isso. Eu vou dar duas técnicas que as pessoas usam para poder equilibrar isso. A primeira delas é a seguinte. Quando você tiver uma coisa que lhe incomoda muito, por exemplo, nossa, odeio arrumar a casa. Eu odeio arrumar a casa. Ai, botar barrer, passar pano, botar tudo no lugar. Nossa, fico doido com isso. Então, odeio lavar louça. Meu Deus, odeio, odeio isso. Então, se você tem uma coisa que você odeia, fazer, mas sabe que ela é importante, o que é que os estudiosos ensinam que a gente faz? Você senta, fecha os olhos e durante cinco minutos você imagina que a tarefa está feita e você curte o sabor de ver a pia toda limpa, tudo guardado, as louças todas no lugar. Você fica de olho fechado curtindo isso. Ou você limpar a casa, fecha os olhos e fica imaginando tudo arrumado, o guarda-roupa todo dobrado, tudo bonito. E aí você fica usufruindo do gosto que é bacana daquilo já feito. E depois você diz, é prazeiroso o que vem depois. E isso vem como estímulo para que você faça aquilo que você acha ruim, porque você está enxergando o resultado daquilo que você não gosta de realizar. Então, essa é uma técnica. A outra, para que você também tenha, é você pegar na agenda e marcar sete papéis que você desenvolve. Eu sou professor, eu sou pai, eu sou espírita, eu sou leitor de livro, eu sou filho, eu sou... Eu tenho um monte de coisa. Então, sete. E aí você pega a sua agenda e diz, quarta-feira eu vou fazer isso, quinta-feira vai ser desse. Você estabelece para os seus papéis pelo menos uma ocupação por semana. Eu vou ligar para a minha mãe na quinta-noite. Isso fica na agenda. Porque se você fizer isso, quando a sua semana acabar, você empurrou seus sete papéis principais, não ficou nada para trás. Porque o que gera estresse é você dizer, faz um mês que eu não falo com a minha mãe. E aí você já passou um mês, porque você vai empurrando, vai empurrando. Então, nós estamos hoje num momento muito importante, que é de gerenciamento mais efetivo do tempo. Nós temos que gerenciar, senão o tempo engole a gente. Nós estamos com todo o tempo do mundo, como a gente sempre quis, mas ao mesmo tempo, o tempo todo a gente não está conseguindo trabalhar. A gente está se atrapalhando com isso. E isso é muito ruim. Então, a gente está se adaptando, na verdade, a isso. Mas o esforço tem que ser o de nós criarmos um propósito no qual você não pode ficar muito tempo numa tarefa. Você tem que aprender a controlar seu tempo. Se não, a gente começa a ler um livro, o livro está bom, você vai lendo, vai lendo, aí chega a hora do almoço, depois eu faço o almoço, aí acabou o tempo. Então, saber lidar com os nossos tempos vai ser a grande tarefa para o nosso momento presente. Estar em casa e dominar a capacidade de gerenciar esse tempo de maneira mais efetiva. Gerir a gestão do tempo vai ser a grande pedida do momento que a gente está vivendo. Então, a gente está se atrapalhando com os nossos tempos. E aí